Fala estudante, fala escrevente, saiu o que todo mundo mais esperava, é edital de convocação para a prova objetiva, concurso de escrevente técnico judiciário da Comarca da Capital e das segunda, terceira, quarta, quadragésima, quarta, quadragésima, quinta e quinquagésima, segunda circunscrições judiciárias, primeira região administrativa judiciária, o doutor Ricardo Felício Skaff, meritíssimo juiz de direito e presidente da comissão examinadora do concurso SUPRA, no uso de suas atribuições, convoca, atenção, candidatos a seguir relacionados inscritos para os concursos da Comarca de São Paulo e para circunscrições judiciárias que compõem a primeira região administrativa judiciária para realizarem a prova objetiva no dia 31 de 10 de 2021, na Comarca da Capital ou na Comarca Sede da Circunscrição Judiciária, para a qual se inscreveram, conforme o caso, no horário e local a seguir determinados, e comunica que, em face às recomendações e medidas de centros e departamentos governamentais do Estado de São Paulo, com vistas ao combate do novo coronavírus, covid-19, o candidato ou candidata deverá, letra A, se estiver com sintomas de covid-19 ou se tiver contato com alguém doente ou com suspeita de covid, não comparecer ao local de prova. Até parece que alguém não vai comparecer. Letra B, comparecer e permanecer no local da prova fazendo uso de máscara. Muita gente estava perguntando se ia ser cobrado o uso de máscara. Olha aí, gente, local de prova fazendo uso de máscara de proteção facial com cobertura total de nariz e boca. Não será permitida a entrada nem a permanência no local de prova de candidato que estiver sem a máscara. Decreto Estadual nº 64.959, de 4 de maio de 2020. Então, gente, não adianta chorar, está dizendo aqui que tem que ir com máscara. E é o ideal, e é o mais certo, é o mais correto. Comparecer com 30 minutos de antecedência do horário abaixo fixado ao respectivo local de prova. Eu aconselho você chegar uma hora antes. Não vacila, não tenta, vai dar tempo. Eu sempre chego em concurso duas horas antes para não ter nenhum risco de chegar no local errado. Letra D, dirigir-se imediatamente à sua respectiva sala de prova para correspondente identificação. Será proibida a permanência de candidatos e de outras pessoas no saguão, área externa ou corredores do local de prova. Então, não entra, gente. Entra quando tiver faltando uns 10 minutos, você entra no prédio, fica lá fora, dando aquela última revisada. Vale a pena, sim, dar aquela última revisada. Vai por mim. Eu consegui passar na OAB, eu consegui acertar a peça da OAB porque eu vi a maldita peça uma hora antes. Então, vale a pena, sim, dar aquela olhadinha no seu resumo uma hora antes. Se responsabilizar pelo acondicionamento ou descarte de seu material de proteção utilizado, máscara, luvas, etc., seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, não será permitido descarte desse material no local de prova. Beleza. Recomenda-se ainda que o candidato leve para a sua sala de prova, atenção, máscaras adicionais de acordo com o período de duração de sua prova, considerando as recomendações dos órgãos de saúde. Álcool em gel a 70% para uso pessoal. O pessoal vai vender isso lá na frente, até mais horas. Garrafa ou utensílio para acondicionamento de água, haja vista que os bebedouros somente poderão ser acionados para enchimento desses. E garrafa, utensílios, etc. Não sendo permitido beber água diretamente no bebedouro. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova munido de documento de identificação conforme disposto no item 6 do capítulo 6 do edital de abertura do certame, desde que permita com clareza a sua identificação, bem como munido de caneta esferográfica de tinta preta, conforme dispõe o item 8 do mesmo capítulo. Não será admitido na sala no local de prova, o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início. Data da prova, 31 de 10 de 2021. Horário de início da aplicação da prova objetiva, às 13 horas, gente, às 13 horas. Horário de abertura dos portões, 12 horas. Horário de fechamento dos portões, 13 horas. Chega a 10 horas nesse lugar. Pelo amor de Deus. Chega no máximo 11 horas. Ou meio-dia, né? Chega no máximo meio-dia. Não deixa para chegar em cima da hora. Pelo amor de Deus. Os candidatos inscritos no concurso da capital farão a prova na cidade de São Paulo, devendo acessar a área do candidato local de prova no site www.vunesp.com.br. Então, gente, ó, aí aqui tem a lista aqui, a prédio 505.401, NIP, Campos Paraíso. Ah, já estudei aqui. Primeiro e segundo andar, Rua Vergueiro, 1211. Vou deixar o link aí para quem não viu, para quem quiser dar aquela baixada. Baixar e saber seu local de prova antecipadamente. É isso aí. Vai lá no site, dá uma olhadinha aqui. Um grande abraço e agora o coração vai tremer. Local de prova definido. É isso aí. Grande abraço e bora se lascar que ainda dá tempo de estudar. Valeu, um grande abraço e tchau. Tchau.